Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo para mais um vídeo do canal. Galera, esse vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês como é que ficou o meu setup game agora em 2024, né? Quem acompanhou o vídeo da montagem aí viu que eu acabei comprando peças a peças aí e ao longo aí de uns três meses eu consegui concluir a compra de todas as peças e fazer minha montagem, né? E hoje, dois meses depois que eu montei, eu vim trazer para vocês esse vídeo aqui mostrando como é que ficou o meu setup aí, se houve alguma alteração. Então, antes de eu mostrar, queria dizer para quem for novo no canal não se esqueça de inscrever e ativar a notificação para não perder nenhum vídeo. Quem já é inscrito aí, deixe seu like. Então, bora lá, galera. Eu vou começar mostrando aqui minha plateleira. Deixa eu subir aqui a câmera. Ó, na montagem eu coloquei essas duas plateleiras aí, galera. Aqui em cima, como vocês podem ver, eu deixei aqui o meu controle, né? O controle que eu utilizo é o controle ali do Xbox Series S, né? E tem essas miniaturas aí também, galera. Eu gosto bastante. Aí eu comprei essa miniatura aí da... Uma da Mercedes, né? Uma do... Do ponto. Uma da viatura ali americana. E tem a torre Eiffel ali também. E tem minha... Santinha ali também. É... Lá em cima, ó. Eu coloquei ali a caixa da minha placa de vídeo, né? E eu gostei bastante dessa placa de vídeo e a caixa dela eu achei bem bonita. Aí eu achei legal destacar aqui no meu setup, né? Aí tem meu fone de ouvido, bluetooth ali. Nessa outra plateleira aqui, eu coloquei a caixa da minha placa mãe, né? Que eu também achei interessante essa caixa aí. E tem esse relógio aqui, ó. Deixa eu ver se ele vai ligar. Pronto, ó. Esse relógio digital que eu acabei comprando lá no Aliexpress também. Tem essa outra miniatura aqui da Scania. E tem aquela miniatura ali de uma moto. E descendo mais pra baixo, ó. Tem alguns quadrinhos que eu coloquei na parede, ó. Esse quadrinho eu ganhei de presente da minha esposa. Tem mais outro aqui. E agora, vamos focar aqui no meu setup, galera. Como vocês podem ver, é... O fone que eu tô utilizando é aquele ali, ó. Da Redragon. Ele é o modelo Zeus, se eu não me engano. Aí tem esse suporte aí de fone também. Esse suporte, ele conta com RGB. E tem algumas portas USB também. Bem interessante. Ó, vindo aqui, ó. Tem o meu monitor principal. Ele é o da LG UltraGui, né? 24 polegadas. Tem essa webcam aí da Redragon. Que eu acabei comprando. Um webcam aí muito boa. Ótimo custo-benefício. Aqui, ó. Do lado, tem meu monitor secundário. Deixa eu só abaixar um pouquinho a câmera pra vocês verem melhor, galera. Pronto. Aqui é meu monitor secundário. Esse monitor aí é de... 14 polegadas, né? É um monitor portátil da Azopa. É um monitor muito bom. Ele tem a qualidade aí Full HD. E... Tem vídeo dele aí no canal, galera. Eu vou deixar o link aí nos cards. Pra vocês aí que tá querendo montar um setup game aí. Com dois monitor. Só que não tem espaço. Igual eu aqui. Eu não teria espaço pra colocar outro monitor secundário. A não ser se eu colocasse aquele que fosse invertido. Colocar ele em pé, né? Então, muito bom. Aqui, ó. Tem minha estação de carregamento. Vou mexer nela aqui. Ela é muito boa essa estação de carregamento. Ela conta aí com 8 portas USB. E tem mais carregamento wireless, né? Você coloca o celular ali em cima. E vocês conseguem carregar. Ali. Tem meu monitorzinho. Que é onde eu faço... Monitoramento aí de todo o meu setup, né? Eu vou mostrar aqui bem de perto pra vocês, ó. Então, galera. Esse monitorzinho eu acabei pegando lá no AliExpress, né? Paguei um preço aí bem barato nele. Se eu não me engano foi R$60, R$70. E quando você compra, o vendedor manda o link do soft, né? Que vocês conseguem estar monitorando. Como vocês podem ver. Tem diversos temas também. Eu acabei colocando isso aí. Que eu tenho as informações que eu mais preciso. Bem destacada. E com ordens de cor. Como vocês podem ver. O verdinho ali. A informação ali da placa de vídeo, né? Que nesse exato momento está 38 graus. O azul é do processador. Que está oscilando entre 30 e 31 graus. O vermelho ali é a informação, se eu não me engano, do SSD, né? A temperatura. O rosinha é quantos por cento de memória RAM que eu estou utilizando. E tem o amarelo ali que é de rede, né? É quantos que está consumindo. O amarelo e o azulzinho, o roxinho. Vindo aqui para o lado, galera. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa aqui é a placa de captura que eu estou utilizando. Essa placa aí é muito boa, galera. Essa placa aí é da Uguin. É uma marca aí bem conceituada aí na China. Eu já compro produtos dessa marca há algum tempo, né? E ela entrega aí uma boa qualidade pelo custo-benefício, né? É uma placa que quando eu peguei, se eu não me engano, foi menos de 200 reais. Eu vou deixar aí na tela aí o valor certinho, galera. E ela grava aí em Full HD, 30 fps, né? E se eu não me engano, 4K, eu acho que ela não grava. E aqui está o microfone que eu estou utilizando, galera. Esse microfone aí é um microfone bem custo-benefício, né? É um modelo chinês aí. Bem basicão mesmo. Mas dá para vocês iniciarem. Aqui, ó. Esse é o meu teclado, né? Da Red Dragon. Esse teclado aí eu acabei pegando num preço muito bom também. Ele vem com essas teclas toda preta. E ela vem com um jogo de teclas toda branca, né? Mas eu preferi deixar toda preta. O mousepad que eu estou utilizando é o da X-Bone, né? Como vocês podem ver. Esse modelo aí. Bem interessante também. E o mouse que eu estou utilizando é esse mouse dessa marca aqui, galera. Ioso. Confesso que eu fiquei meio receoso dessa marca, né? Porque eu nunca tinha visto falar dessa marca. Só que eu já estou utilizando ele há algum tempo. E estou gostando bastante desse mouse, né? Agora passando para cá, para o meu setup. Deixa eu só tirar o fone ali da frente para vocês verem melhor. Então, galera. Aqui é o meu setup. Desde a montagem. O único p-grid que eu fiz foi na placa de rede, né? Quem acompanhou a montagem viu que eu coloquei aquele adaptador de rede da FEMV, né? Via USB. E após a montagem eu fiz o p-grid. Mas já já eu falo sobre ele. Mostrando ali, ó. Eu tenho ali aquele conjunto de 4 memórias da FURI, né? Totalizando aí 32 GB de RAM. É DDR5. A placa-mãe, como vocês estão vendo. É a Aorus Elite. Uma B760M. É uma placa muito boa, galera. É uma placa que eu vou trazer um vídeo falando específico dela. Muita gente tem muitas dúvidas aí sobre ela, galera. Então, galera. Eu recebo muito comentário sobre essa placa-mãe aí. E já estou preparando um outro vídeo aí. Só falando mais um pouquinho dela. E o processador que eu estou utilizando é um Core i5, né? 3.400F. É um processador aí da 13ª geração aí da Intel, né? Quando eu comprei era a última geração disponível aí da Intel. Só que eles já lançaram os modelos da 14ª geração, né? Mas é um processador aí que junto com essa placa de vídeo aí me traz um desempenho muito bom, galera. É... Eu tenho aí dois slots aí de SSD NVMe, né? Um de 540, se não me engano, da XPG. E tenho um de 1TB da Netac. Todos eles são, se não me engano, PCI 3.0. É... Eu vou deixar tudo aí na tela mostrando direitinho, galera. É todos de última geração aí que eu acabei adquirindo. Tem mais um SSD de 1TB, né? O SATA, da Netac também. E tem esses cabos Sleavet aí, né? Que... Traz essa qualidade aí muito bonita aí com RGB. E esse suporte aí da placa de vídeo aí, né? Que eu acabei comprando no Aliexpress também. É... A placa de vídeo, como vocês bem sabem, é uma RTX 4060, né? O modelo aero. Uma placa branca muito linda. Uma placa bem fria. E em breve tô preparando um vídeo aí, falando mais um pouquinho dela aí pra vocês. O kit de fãs que eu tô utilizando é essa da TOSJ-M1. É... É a famosa imitação da Lia Lee, né? Umas fãs muito boas. Ótimo custo-benefício. E vocês acham lá no Aliexpress que um preço muito bom. O Atecule, é... Inicialmente aí no meu projeto, eu iria montar com o da Wise Mode, né? De 360. Só que eu fiquei meio confuso aí, né? Porque eu vi bastante vídeos aí falando mal dele. Aí eu acabei trocando, né? Eu coloquei isso aí de 240mm aí da Cule Master. E não me arrependo. É... O processador, ele se mantém em ótimas temperaturas aí. Mesmo em jogos extremos, né? E eu não utilizei as fãs original da Cule Master, né? Eu coloquei essas duas fãs da TOSJ aí, no Atecule. E ficou muito bonito. Eu gostei bastante. E... Deixa eu ver o que mais eu tenho pra falar do meu setup. Eu acho que é isso, né, galera? É... Não fiz nenhum... Ah, tá. Lembrei, galera. Eu não vou conseguir mostrar pra vocês. Mas é o pinguete que eu fiz. Eu coloquei uma placa da Femve. Se eu não me engano, é a X3000. Ela é uma placa aí com Bluetooth. É o 5.3 e o Wi-Fi 6E. Tipo... Já é as últimas gerações aí de Bluetooth e de Wi-Fi. Muito boa. É... Apesar que eu utilizo o meu PC direto no cabo, né? Mas eu resolvi ter o Bluetooth e o Wi-Fi aí disponível aí no meu setup, né? De mais é só isso, galera. Eu não fiz mais nenhuma alteração. Então, comenta aí o que vocês acharam do meu setup. Ah, outra coisa que eu já ia esquecendo também é o Snowbrake que eu utilizo aí como proteção. Deixa eu só abaixar a câmera aqui e já vou mostrar pra vocês. E aí, galera. É... Desculpa aí um pouco a bagunça ali atrás. Onde foi dia de fazer limpeza aí no meu setup. Inclusive, galera, saiu até vídeo aí eu fazendo a limpeza. E vou deixar o link aí pra vocês aí tá assistindo. É... Então tá um pouco bagunçado ali. Mas eu utilizo esses dois no-brake, né? Esse TS-Shar aí é de 600 VA, esse pequenininho aqui do lado direito. Ele eu utilizo só no meu roteador e na minha switch, né? De internet. É... E aqui do lado eu tenho esse outro aí da... Eu não esqueci... Eu esqueci a marca, galera. Eu vou deixar mostrando aí na tela. Ele é de 1200 VA. Ele segura todo o meu setup, né? E eu recomendo bastante a vocês. Esse no-brake aí, quando acaba a luz, ele não desliga o meu computador. Ele segura do jeito que tá aí. Monitor... Os dois monitor... A CPU tudo completo. Então tem link dele aí no canal também. Então demais é isso, galera. O meu setup aí 2024 tá desse jeito, né? É... Tô gostando bastante. É... Já estou preparando algumas gameplay aí. Jogando o Aizone. É... Tô pensando também em trazer um vídeo aí, galera. Falando aí... A respeito aí de performance aí. Como essa placa de vídeo, em combinação com esse processador, está se saindo aí em jogos. É... Comenta aí se vocês querem esse tipo de vídeo. Mas em breve vai sair bastante gameplay aí no canal aí. Então o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like aí. Pra quem for novo no canal, não esqueça de se inscrever e ativar a notificação pra não perder nenhum vídeo. Quem já é inscrito aí, deixe seu like. Tchau, tchau. Tchau, tchau.